Fala aí Platina, cê tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom tropa, olha só, eu tô sabendo que você tá tentando entrar no jogo e não tá conseguindo, né? Fica toda hora aparecendo aí a página de atualização, né tropa? Atualize o jogo novamente, aí volta pra página inicial e você simplesmente não consegue iniciar o jogo, não é mesmo Platin? Platin? E pra falar pra você Platin, ó, se acalme-se, acalme-se seu coração zebra e seu cracebo, que eu sei que seu cracebo tá louco aí, né, querendo pular pra fora do peito, né Platin? Porque você não sabe se você tomou ban ou esse tipo de coisa, não é mesmo? Mas calma Platin, você não tomou ban, tá bom? Sua conta não tá com problema, não adianta excluir o jogo, baixar de novo, não vai mudar nada, tá bom? O jogo simplesmente tá em atualização, galera. Se eu não me engano, é a última vez que aconteceu isso daí, tropa. Foi porque os hackers estavam tentando invadir, né tropa, os servidores lá da empresa, né? Lá do jogo mesmo, não é os servidores ali do jogo, tá? É os servidores lá da empresa. Quem é mais antigo no leste aí, galera, lembra que quando deu aquele ataque de hackers aí, né tropa? Com ataque de hackers, mas não é nos servidores que a gente joga não, tropa. Não é na partida ali, naquele mapa que você joga. É nos servidores lá da empresa mesmo, tá? Os hackers tentando entrar, invadindo lá, querendo tomar tudo, né? Ô meu Deus, só que susto, socorro! Joga que seu bucho safado. Então, galera, isso aí provavelmente deve ser um outro ataque também de hacker, tá tropa? Eles devem ter... Provavelmente se for ataque de hacker mesmo, galera, a única coisa que eles vão falar... Eles vão emitir uma nota ali falando que é pros jogadores se acalmar, porque vai voltar tudo normal em breve. Então, provavelmente quando eles falarem isso aí, tropa, é bem provável que seja ataque de hacker novamente, tá? Nos servidores lá da empresa. Então, Pratino, não se preocupe, tá? Logo, logo já volta normal aí de novo. E aí você vai simplesmente poder jogar seu joguinho normal, Pratino. Você vai poder perder a sua base novamente. Bom, se você não tem material no gabinete, Pratino, é bem provável que a sua base já foi pro Beleléu, né? Se você tinha medalha pra cair na rodada de guerra aí no seu servidor, provavelmente a medalha já caiu, já sumiu, enfim, já acabou, né? Provavelmente se o servidor faltava um dia pra acabar, se você for loucura, por exemplo, o servidor acaba aí com 24 horas, né? Provavelmente pode cair a medalha, se não me engano caiu com 28, né? Então, depois de cair a medalha ali, provavelmente o servidor vai acabar e você vai perder a sua medalha, vai perder o seu servidor, né? Sua base, tá? Vai cair, decay. Enfim, Pratino, não tem o que você fazer, tá bom? Não adianta xingar, não adianta se perniar, que não vai mudar absolutamente nada. O que você precisa fazer é simplesmente só esperar, Pratino. Tenha paciência. Se você não tiver paciência ou não ter paciência, não vai mudar nada. Caramba, eu fiz a base muito perto daqui, tropa. Eu sempre gosto de fazer base perto ali, galera, da... Onde tem esses locais, né, que não dá pra construir, por quê, tropa? Porque se você faz base perto desse local que não dá pra construir, não tem como o cara chegar e fazer muro em volta da sua base, tá? Então é uma dica que eu dou pra vocês também, galera. Sempre faça um jarvan, você vai fazer jarvan, não base, tá, galera? Mas quando você vai fazer jarvan, que é só pra você guardar luxo do começo do servidor, sempre faça perto de algum local que não dê pra construir. Por exemplo, aqui em Bioresert, algum local perto da sala de cartão, ou perto de alguma antena, que perto da antena eu acho que também não dá pra construir, né? O platinho desgraçado já chegou pra me atrapalhar. Ô, meu Deus do céu. Eu comecei no servidorzinho aqui agora, né, tropa? O servidorzinho... É, blood, né? Já que esse servidor aqui já vi bastante hack ali, tropa. Eu não sei não esse servidor aqui, viu? Já vi uns quantos hacks aqui no servidor, tropa. Tudo debaixo da tela, um statusinho. Deixa eu ver se eu consigo pegar a luz desse platinho aqui, tropa. Como eu acabei de entrar no servidor, eu só fiquei meio atrasado, né, tropa? Vou trancar aqui pra não ter perigo dele pegar, né? Beleza. Pronto, aqui agora eu tranco, eu quebro aqui. Vem, platinho, vem. Vem, platinho, entra aqui, vai. Eu sei que você quer entrar, vou ser curioso. Ô, caramba, não, 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 vai, socorro. Boa. Agora quebra aqui. Isso, entra, seu bocó. Muito obrigado por ter entrado, platinho, né? Valeu, tamo junto é nóis, bem? Olha o bocózão, tá querendo quebrar aqui agora. Opa, a pedra quer ver se é quebrar. Ah, não consegui construir, porque ele tá bem em cima da quina ali, tropa. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou sair pelas costas aqui. Beleza. Prontinho, agora acabou. Não tem mais como sair. Realmente vou esperar agora dar liberação, ou já deu? Acho que já deu liberação já, tropa. Acabou a desgama das pedras? Não, tem bastante pedra ainda. O que não tem é ferro, né, tropa? Tá, vou colocar o cadeadinho aqui. Beleza. Já o pau pra pedra, acabou. Não tem mais como o cara sair, né, tropa? Mas que já deu liberação, tem loot dele aqui no chão. Falei? Fazer a missãozinha aqui rapidinho, né? Pegar a pistolinha. Não tinha nada mochila não, ó. Pratinho desgraçado. Se tinha também, deve ter liberado o cofre lá, né? Pra poder guardar loot, esconder loot, né, tropa? O cara fez a base dele aqui pertinho da minha, ó. Vamos tentar raidar aqui já, galera. Eu tenho uma 12. Eu não tenho as bombas prendidas ainda, mas eu tenho uma 12 aqui, né, tropa? Uma bomba óleo também que eu resgatei da missão. Ah, bamba! Beleza? Lembra que esse servidorzinho aqui, galera, é... Eu falei servidor Bloor, mas é aquele servidor tipo Bloor, né, galera? Que tá em 7 dias. Só que é um servidor que você não consegue raidar no começo ali, porque você não consegue arrumar steel, você não consegue upar a base pra ferro, esse tipo de coisa. Ó, pra desgraçado liberado, morreu com a bosta. Foi liberação, tropa. Ah, recuperou a base, recuperou. Ô, platinho desgraçado. Ele tá invisível indo por cima. Esse bug de ficar invisível já tem tempo já, né, tropa? E não é por causa de pacote de skin, não, galera. Eu já baixei todos os pacotes de skin. Eu baixei tudo, na verdade, não resolveu continuar de ficar invisível, porque na verdade ficou pior ainda, né, que daí não aparecia nem o nomezinho mais do personagem. Só que se você chegasse bem perto mesmo, tropa. E não é hack também não, viu, galera? É só por causa do bug do jogo mesmo. E aí eu fui excluir o jogo de novo e baixei, e aí eu não baixei mais o pacote de skin, galera, porque baixando o pacote de skin não muda nada. A única coisa que muda é lag. Vai lagar demais o seu jogo aí, tropa. Então vai diminuir um pouquinho o lag, apesar que eu tô num celular muito top de mim aqui, galera. Mas ainda acaba lagando um pouco, né. Se você tiver perto de alguma base grande, alguma coisa que tem cheio de skin, meu Deus, Pratina, você usou mesmo o reviver? Mas tem a loot, né. Dá um nice pra ele aqui, ó. Nice, suas habilidades são nice. Porque você tem muitas habilidades, Pratina, olha isso aqui. Morre logo, Pratina, vai. Eu sei que você quer morrer. Quer usar o outro reviver? Eu deixo. Ah, não quis. Opa, estante, boa. Vou atirar sem querer. A chapa, engrenagem. Ah, vou pegar e tudo, pô, eu jogo forte. Opa, mas que é nível 2. Boa, Pratina. Muito obrigado, tamo junto a nós, bem. Bom, galera, esse servidorzinho aqui, tropa, eu quero usar uma estratégia, tá. Uma estratégia nova aí que eu criei. E eu vou mostrar pra vocês em breve, bem. Aí, eu tenho a chapa, engrenagem, que eu tenho que fazer a base, o meu planador, galera. Só que eu não consigo fazer, tá. Tô aqui com a minha outra conta, tá, tropa. Isso aqui é aquela outra conta minha antes. Eu acho que, se não me engano, é berinjela, né. Ó, Pratina dormiu, ó. Ah, e agora eu consigo raidar. Ah, vamos. Essa outra bomba eu resgatei da minha outra conta ali, tropa. Por isso que eu loguei nela. Daí, eu consegui achar um machado também, né, aquela marretona. E com a outra conta eu bato com a marreta e com essa conta eu fico atirando de 12, né, tropa. Porque é que você não consegue aprender a bomba óleo no começo, tá, galera. Esse modo de jogo aqui é diferente. É o modo sangrento, tá. Tem o modo sangrento e o modo raiva da civilização, né. Eu não sei qual dos dois que é esse daqui. Só sei que eu tô jogando aqui de 7 dias. Que é como se fosse um servidor padrão. É, servidor blood, só que com... Qual o nome do cara é script? Será que é hack, tropa? Bom, não dá pra duvidar de nada mais esse last slant, tropa. Mas fazer o que, né, Ben? Bom, eu tenho que estar chegando aqui no report de novo. Vamos lá. Acho que dessa vez vai dar pra raidar sim, galera. O cara agora tá dormindo, então não... Provavelmente não vai logar na hora do... Esse antes dois, esse antes dois. Eu já vi ele no outro servidor, né, tropa. O servidor mod lá, solo, né. É ele mesmo. Eu já lhe mando mensagem na rodada de guerra ali. Vai falar, ó, o alvo tá no servidor. Aí enche de gente no servidor. Vamos terminar de raidar logo aqui. Pegar o gabirete e depois ele mata ele. Beleza. Fazer o gabinete e depois ele mata também, né, galera. Porque a vez o cara tá pro lado de fora, só a esperança é quebrar. Quebrou o cara, coloca o gabinete. Aí já era. Aí o cara te tranca aqui dentro. Aí tchau, obrigado, né, Ben? É, tem uma estratégia, galera. Não sei se vocês já sabem, né. Pra você deixar a conta ficar batendo sozinha ali, ó. É igual lá no Oxide Survival. Não sei se vocês já jogaram, né. O Oxide Survival pra você deixar o personagem correndo sozinho. É só você deixar a clicada, apertado, né. No botão de bater ali ou de correr. Alguma coisinha. E aí você aperta pra sair da tela do jogo, tropa. Pra voltar na tela inicial do jogo. Minimizar a tela do jogo. E aí você só volta de novo pra tela do jogo e tira o dedo. E aí vai ficar batendo sozinho. E pra correr é a mesma coisa, galera. No caso do Last Land que ele já tem o botão de ficar correndo automático, né, tropa. Não precisa de você... Opa. Deixa eu tirar essa outra conta aqui, galera. Senão ela vai ficar batendo. Tá quase caramba a bateria do celular também. Deixa eu matar logo os Platin. Acabou-se. Ah, ele que é o script. Ô, meu Deus do céu. Platin! Vamos farmar a Platinowski. Ó, tinha até esquecido de colocar o... O gancho dela pra cá, tropa. Ó, voou a alma do Platin. Ficou só o corpo. Meu pai amado. A outra ficou ali batendo sozinha. Eu já fechei o jogo. Só que pra mim aqui, galera. O jogo é tão bugado que pra mim a conta ainda ficou lá batendo sozinha. Mas na verdade eu já tinha fechado o celular. Eu já tinha fechado o jogo já. E mesmo assim mostra que tá batendo no jogo sozinho ainda. Enfim, vamos ali agora dar uma... É tentar fazer o Avenger, né, tropa. Birin, é minha outra conta. Então não tem ninguém mais no servidor. Guardar isso aqui. Cadê? O Avenger aqui, ele tava bugado, tropa. Então eu vou aproveitar que ele tá bugado. E já vou terminar de fazer ele. Vou terminar de fazer de famas. Eu tinha 20 SMG aqui ano, mas daí acabou a munição. Eu trouxe 200 e poucos munição, galera. 200 e poucos não, né. Vai dar 600 e poucos munição. Eu acho que vai dar pra fazer, tropa. Beleza, cartão nosso. Já terminando de fazer aqui. Vou gastar menos de 600 munição, galera. Vou gastar bem pouco até. Eu gastei bastante desse arco e flash ali também, né. Tropa. Beleza, cartãozinho roxo. Boa. Vou ficar guardando também, galera. Porque aqui é igual no outro modo, tá, tropa. Não adianta você fazer cartão roxo no começo. Mas depois compensa muito você fazer, galera. Pra você conseguir o explosivo, né. Aqui nesse modo do servidor, galera. O pior é você conseguir o famoso explosivo. Famoso explosivo aqui, galera. É bem difícil. Não é nada fácil conseguir explosivo aqui, viu. Mas não é impossível também, né, Platinós. Só não ter preguiça. E aí tem que farmar a sala, galera. Nesse modo aqui você tem que farmar muita sala. Ó, tem uns caras aqui no report estranho. Vou guardar a... A fama aqui também, galera. E se o cara tiver ali fora esperando eu sair... Aí pelo menos não pega loot nenhum, né. Vai pegar zero loot. Aquele aqui, ó. Falei, ó. Bom, eu já guardei meu loot. Então não vai pegar nada. E a... O Avenger veio só mesmo, ó. No cartão roxo, né, tropa. Não veio nada de bom. É, Platin. Pode me matar aqui, Platin. Mata eu, Platin. Vai. Nossa Senhora, Platin. Vai pegar muito loot. Tome. Tá tudo de novo. Ai, morri atrás da árvore, né, por cima. Ah, esqueci de guardar a máscara, tropa. Filha da mãe, Platin desgraçado. Esqueci da máscara, galera. Nossa Senhora, que droga. Bom, mas tá bom demais, tropa. Pelo menos eu guardei minhas engrenagens, né. Pelo menos eu guardei minhas engrenagens, né. Vamos ver se eu consigo achar ele ali, galera. Talvez eu só consigo... Matar ele aqui, né, pra pegar meu loot de volta. Será que já sumiu? Platin. Eu queria pelo menos pegar minha máscara, galera. Opa. Nossa, tropa. Eu nem reparei que faltava uma só. Ah, eu vou pegar, galera. Nessa sala de 100 aqui, tropa. Eu nunca tinha pegado ela no começo do servidor. Com o D.S. Servidor modo sangrento assim, ó. Ou modo raiva da civilização, né. Acertei? Acertei. Boa. Vambora. Acelera, bem. Acelera. Nossa, galera. Tomara que venha a loot bom. Tomara, tomara. Aqui já tem a primeira caixa de suprimento. Não vem nada de bom. Opa, caixa de arma. Já veio uma 12. Já começou a ficar bom. Outra caixa de arma. Caraca, galera. Compensa muito fazer essa sala de 100 aqui, ó. Ó, outra SMG. Apesar que nesse modo aqui todo mundo ganha famas, galera. Nem precisa você aprender SMG. Não gosta nada. Na verdade, a famas você já aprende ela também, né. Nem precisa você aprender ela na bancada. Na mesmo esquema. Na própria bancada mesmo você vai conseguir aprender ela. Aqui o foco desse servidor, galera. Esse modo de jogo aqui. O foco é peça, tá. Você tem que conseguir o máximo de peça possível. Porque você vai ter que aprender tudo na bancada. Tudo, tudo, tudo. Ó, depois eu vou procurar aquelas senhas ali. Matar logo esse boot. Oxi. Ah, tá. Não contei bem. Não tava bugado. Flash de bug de offerhacker. Ó, de novo. Parece que eu tava muito perto, né. Ó, aqui também tem uma caixa estrela, hein, tropa. O certo disso daqui, galera. Era não deixar abrir esse negócio aqui. Até que mudasse a civilização. Ou então até que mudasse lá a fama, né, galera. Pra vender na loja. Esse modo aqui não tem loja, né, galera. Olha, veio só 15 de munição, ó. Tá vendo? Não compensa você quebrar a caixa estrela, tropa. Não compensa. O problema é que se você não fizer essa sala aqui, todo mundo... Alguém vai fazer, galera. O cara não vai deixar sozinho essa sala aqui pra alguém fazer depois. Pra ti no vídeo vai ficando por aqui. Continua amanhã. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.